Fala meus amores, mais uma vez aqui, Pai Moreno de Oxóssi, Odé, fazendo aqui hoje um vlog para vocês, peraí, deixa eu posicionar aqui, então gente, hoje o Ileaxé está recebendo muitas bênçãos, muitas graças, estou aqui até suado na correria do dia a dia, a gente está construindo um novo templo, né, para Oxóssi, né, recebendo as graças e fazendo a coisa acontecer, então vou estar mostrando para vocês aqui passo a passo, aqui eu estou no meu Ile, dentro do meu Ile, hoje aqui eu estou na minha sala, aqui é a minha sala, né, então vou estar levando vocês lá fora onde está acontecendo, todas as bênçãos aqui nas obras, né, no Ileaxé de Oxóssi, aqui eu estou na minha cozinha hoje, mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia hoje, Zana, esposa do pedreiro que está trabalhando aqui, manda um oi para a galera aí. Oi, tudo bem? Aqui é a Zana, mulher do pedreiro, está aqui cozinhando, as panelas estão aqui cheias de comida. Gente, mostrando aqui hoje um pouquinho desse vlog aqui para todo mundo, eu vou mostrar aqui para todo mundo que está aqui no Ileaxé, trabalhando junto hoje aqui, eu quero que vocês compartilhem meu vídeo, comentem, inscrevam-se no canal, é que eu preciso da ajuda de todo mundo aqui juntinho. É, completei duzentos e poucos inscritos já aqui no canal, então quero mostrar para todo mundo. Essa aqui é a minha amiga Ná, manda um oi aí para meus seguidores do YouTube. Olha, gente, mais como, olha que comida bonita aqui no Ileaxé, olha. Vocês não ligam muito não, porque aqui eu estou no quintal de casa, mostrar aqui tudo bonitinho para vocês. Ah, mostrar aqui outra pessoa importante que está aqui, a criançada que está aí colaborando. Aqui é uns pombos, né, que eu vou fazer trabalho semana que vem, porque agora a gente está mexendo aqui. O nome desse vlog é Construindo o Novo Ileaxé de Oxóssi, então vou estar mostrando para vocês aqui passo a passo. Aqui eu estou novamente com o Zana, cozinheiro aqui do Ileaxé, uma cozinha de mão cheia. Dona Munda, o pessoal se organizando. Manda oi aí no canal para todo mundo ver a senhora, Dona Munda. Gente, é isso aqui, é família, todo mundo em família, as obras estão bem adiantadas. Vou levar vocês agora lá onde que os pedreiros estão, aqui estão algumas ervas aqui do Ileaxé. Esse vlog de hoje é top, está vendo? É Folha Santa, as ervas de Abá, é Alfazema. O juiz está meio bolado hoje, gente, mas eu tenho que mostrar para vocês, vocês merecem ver tudo isso em primeira mão, que olha que linda as ervas aqui também, tem mais coisas. Então, ela é a minha casa, estou subindo, agora eu vou levar vocês lá no Ileaxé, no templo, onde está sendo construído tudo em primeira mão. Então, vamos lá, me acompanhe. Estou gravando aqui na selfie, que é porque fica melhor para mim me comunicar com vocês. Está aqui Valéria, minha filha de Oxum, manda um olho aí para a galera, minha filha. Oiê. Abra a boca, minha filha. Fala aí, eiê, ô Oxum. Valéria, minha filha de Oxum. Aqui está sendo um novo templo, gente, olha o espaço, que maravilha. Todo mundo com a mão na massa, ali é meu irmão de santo, Pedro de Obaluayê, né? Camarado que arregueceu o caveira, um cara terrível, está ajudando aqui. Lá na frente está meu amigo Marcelo Pedreiro. Dá um oi para a galera aí. Então, gente, está aí, as obras continuam, muita bagunça, como vocês podem ver aqui no templo, porque a gente está recebendo as graças e... Crescendo o Ileaxé. Então, a gente está aqui só na correria. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do material também que acabou de chegar aqui na porta. E eu quero voltar gravando tudo aqui para vocês acompanharem tudo em primeira mão. Aí, ó. Material chegando, o pessoal aqui tudo interagindo. Estão mostrando aqui para vocês passo a passo aqui um pouco do Ileaxé de Oxóssi. Aqui, ó. Aqui tem mais material aqui embaixo, como vocês podem ver. Lá o pessoal tudo trabalhando. E aqui mostrando um pouco do... Do que está sendo feito aqui para vocês. Estão mostrando aqui mais o que para vocês que vão mostrar. Meu filho... Meu irmão de santo, né? Deu balô aí. Dá um alô para a galera aí, meu filho. É nóis. Em breve ele vai estar aparecendo nos vídeos do canal aqui juntinho comigo, viu, gente? Que é porque ele é um pouco tímido mesmo. É... Como podemos ver, aqui também temos... Só um minuto. Deixa eu ver se aqui... Tem aqui uma parte do Ileaxé aqui, que essa daqui vai ficar do jeito que está aqui, porque eu não quero mexer. Entendeu? Aqui habita vários assentamentos de orixás. Nessa porta aqui habita os Exus da casa. Tem mais outra parte aqui que eu quero estar mostrando para vocês. Não sei se devo, mas vou mostrar. Como vocês são família. Gente, inscreva-se no canal. Comentem aí, viu? Aqui está o Ogum da porta, gente. Nessa outra porta está o Exu da porta. Entendeu? Aqui... Tem mais algumas firmes aqui, que depois eu vou falar para vocês sobre isso. No vlog de hoje. Está chegando mais amigos aqui. Fala, meu velho. Beleza? Seja bem-vindo. Alusão para a galera aí no canal. 40, só, 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 desce. Tempo chegando, gente. É isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Meu amigo aqui, o pedreiro. Faz parte aqui também do Ileaxé. Amigo da família. Está aqui dando uma força. Todo mundo aqui no Ajo só. É... Vou mostrar aqui um pouquinho mais de longe, que ele está ali mexendo. Não pode desalinhar o trem, senão fica feio. Então, gente. Esse aqui é o espaço, o qual vai ser construído o novo templo, né? Porque estava pequeno. Com o tempo foi chegando mais gente. Então, tivemos que mudar, né? O tamanho do espaço. E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal. Em breve eu vou estar trazendo mais aqui para vocês. Depois do terreiro pronto. O Ileaxé pronto todo. Aí eu vou estar mostrando mais para vocês aqui. Tudo em primeira mão. Então, você que não é inscrito. Você que quer ver o resultado. Como que vai ficar essa obra maravilhosa aqui, ó. Desse tempo. Inscreva-se no canal aí. Conto com a ajuda de todos vocês aí. Falou, gente. Tchau, obrigado. E vamos que vamos. O povo só trabalhando aqui. Eu gravando um vlog aqui para vocês. Vocês viram o tanto que vocês são importantes. Eu vou terminar o vídeo aqui nessa cena maravilhosa. Cansado, gente. Correria aqui é muito grande. Correria muito grande. Sem tempo de estar gravando aí para o canal. Então, eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês. Entendeu? As novas obras que estão acontecendo aqui no Ileaxé.